Pai, o que significa lavar dinheiro? Lavagem de dinheiro? Deixa-me explicar com uma história. O Tomás tem uma empresa de construção. Para ganhar um concurso para uma grande obra, uma estrada que ligará duas cidades, promete muito dinheiro a um dirigente público, o Dr. Fernando. Ela aceita e dá a obra à empresa do Tomás. Para ninguém descobrir, o Tomás oferece um casarão com piscina a Antónia, a sobrinha do Dr. Fernando, que o vende. Mas para dar o dinheiro da venda ao tio, a Antónia tem de depositar num banco e, com a ajuda de um funcionário, transferir para outro país conhecido por um paraíso fiscal. Nesse paraíso fiscal, não se pagam impostos e nem é exigida a explicação sobre a origem do dinheiro, permitindo aos criminosos mais poderosos esconderem o que foi roubado ao povo. Ou seja, o dinheiro de todos nós quando pagamos os nossos impostos. A partir daí, já ninguém consegue descobrir de onde o dinheiro veio. Passado um ano, a Antónia e o tio viajam até esse país e regressam com malas cheias com o dinheiro que ali tinha sido depositado e escondido. Quando voltam, o Dr. Fernando troca a moeda estrangeira por dinheiro nacional nos cambistas de rua. Assim, o dinheiro recebido pela via do concurso ganho de forma ilegal passa de sujo a limpo e o Dr. Fernando já pode gastar o dinheiro que recebeu pelo seu crime. Percebes? Lavagem de dinheiro é um crime que se comete para esconder o que se ganhou com outro crime que se cometeu. E quem ajuda, ajudando a lavar dinheiro sujo, está a cometer um crime também. Tu nunca fazes isto, pois não, pai? Claro que não, filha. Todos podemos dizer não. E é por tua causa. E por todos nós. O futuro agradece. Legenda Adriana Zanotto